Força Oh mulher, tua hora chegou Mulher da força, vem mostrar teu valor Tu já provaste ao mundo que és boa gestora Tens força pra ajudar Moçambique a crescer Poça-te, unindo a moena Pui a ué, de coliça a tico Ai como a neném, pois a hora e a cor Envolvam-se nos processos eleitorais Mulher, tu és capaz Força, força Mulher, levante Força, força Mulher, tu és capaz Força, força Envolvam-se nos processos eleitorais Oh mulher, tu és capaz Você pode ser tudo o que você quiser E pode ocupar posições de liderança Ganhe coragem pra se candidatar Para ser uma governadora Uma deputada É de lá que é presidente da república É de lá que é presidente da república De patina e mande em casa Oh mulher, oh mulher Oh mulher, oh mulher Oh mulher És forte Pode ser uma governadora Uma deputada É de lá que é presidente da república 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 Força, força Envolvam-se nos processos eleitorais Mulher, tu és capaz Força, força Mulher, avante Força, força Mulher, tu és capaz Força, força Envolvam-se nos processos eleitorais